Portugal, a nação que já foi uma das potências centrais, hoje convive com uma estagnação histórica, um declínio em sua influência, sendo sobrepujada pelas políticas e orientações da União Europeia. Devido a seu passado ultramarino, Portugal estabeleceu acordos que facilitavam a imigração de cidadãos de suas antigas colônias. Aliado a este fato, as políticas de recebimento de refugiados promovidas por Bruxelas levam a sociedade lusitana, que já se encontra estagnada economicamente e em declínio demográfico, a organizar grupos anti-imigrantes, fortalecendo uma nova direita que tem como pauta central a crise migratória, que segundo eles, desfigura a identidade cultural do país e deflagra uma deterioração das estatísticas. Portugal desponta como grande civilização a partir das grandes navegações. Sua posição no extremo oeste, exprimido pelos reinos hispânicos, o lançaram naturalmente aos descobrimentos marítimos, após um notável esforço para a conquista e modernização da navegação. As principais características da civilização lusitana foram a seu forte espírito católico e sua capacidade de miscibilidade. Fora, junto da Espanha, um dos últimos países a integrarem verdadeiramente a civilização católica, onde a fé estava ao centro da vida pública. Por tal característica, a Península Ibérica, nos séculos XV e XVI, era conhecida como Cristandade Tardia, preservando inúmeras características medievais, um período que a própria Ibéria fora restringida de vivê-la. A invasão moura norte-africana no século VIII foi mais um fator que reforçou a identidade mestiça portuguesa, sendo descendentes de íberos, celtas, em algum grau de fenícios, romanos, visigodos e, por fim, mouros. Tal experiência histórica criou um tipo singular, capaz de se miscigenar sem perder sua identidade. Os sete séculos de batalha contra o inimigo islâmico, em meio a avanços e recuos, propiciou a mistura entre o povo caucasiano e norte-africano, resguardando sua dominação na supremacia de sua fé. Todos poderiam ser portocalenses se fossem cristãos. Essa característica, oriunda da Reconquista, foi preservada na Era dos Descobrimentos, garantindo a expansão de seu modo civilizatório, assimilando os mais diversos povos, sendo sua lusitanidade a entronização do cristianismo em todas as partes a qual anexou e colonizou. Nas palavras de Camões, era a dilatação da fé e do império. Mesmo após o declínio do Império Ultramarino com a separação do Brasil, então sua possessão mais importante, Portugal ainda orgulhava-se por ser berço de uma nova grande nação, sendo reconhecido mutuamente a importância da matriz lusitana para a constituição do Brasil tal como ele é, lusitano. O mesmo fato se procederia nas demais possessões portuguesas. O estudo sobre o processo de assentamento do português no Nordeste Brasileiro abriu caminho para o que ficou conhecido como lusotropicalismo ou tropicologia. Um campo de estudo sobre como o português conseguira se adaptar e manter unido à sua coroa territórios tão distantes. Como sua cultura se impregnou em todos os pontos em que colonizou, criando semelhanças lusitanas entre Portugal, Brasil, África e Ásia, sendo a miscibilidade e a fé religiosa como elementos centrais para a transposição da culinária, arquitetura, festividades e diversas outras expressões culturais civilizatórias em comum entre toda a comunidade lusófona. Portugal viveria a queda da monarquia, o fracasso da Primeira República e, na Era Salazarista, o resgate à sua história ultramarina seria revalorizada, tentando trazer uma equidade de posições entre os portugueses e os territórios lusodescendentes, mas sem deixar de destacar o protagonismo originário de Portugal. A lusofonia seria a expressão da vitalidade da lusitanidade, da capacidade vanguardista do português de constituir uma civilização etnicamente diversa, mas harmônica culturalmente. O conservadorismo e o nacionalismo português residia no orgulho da empreitada de seus ancestrais, valorizando o legado imperial, compreendendo a lusitânia como a capacidade do português de criar novos mundos sem perder sua essência, a pregação do evangelho aos quatro cantos do mundo, tal como fora preconizado na fundação do reino por Dom Afonso Henriques. Com a queda do Estado Novo, em 1974, todos os valores, simbologia e imagem da era salazarista precisavam ser ostracizadas para abrir alas à era democrática. De tal forma, as críticas ao colonialismo instauraram um revisionismo histórico de forma a estimular a vergonha de ser português, sendo encarado o Império Ultramarino como uma mancha na história portuguesa a qual deveria ser compensada com os dítames da sociedade aberta. O ser europeu estaria agora ligado a rechaçar as mentalidades crédulas. O fim da história era o mundo liberal, secular e livre de toda a amarra moral. A cultura ocidental secular criou raízes em Portugal com sua crescente assimilação na União Europeia, com a direita portuguesa, que até então se personificava pela defesa do legado histórico, e da grandeza lusitana, sendo substituída por discursos mais universalistas, ligados a concepções economicistas e democráticas. Deixando de lado as principais questões que identificavam o modo tradicional português, que era seu espírito singularmente católico, que justificava seu empreendimento ultramarino de evangelização. Na metade da década de 2010, a Europa passou a receber ondas crescentes de refugiados devido às desestabilizações causadas pelo mundo ocidental no Oriente Médio e Norte da África. As nações europeias já entravam na crise demográfica, e seus governos impulsionaram entusiasmados a imigração como forma de combate ao envelhecimento, ignorando os choques econômicos e conflitos culturais que se deflagraria dessa convivência forçada. Afinal, cultura singular e valores são indiferentes na sociedade aberta universal do liberalismo europeu. Juntamente a isso, era garantida aos imigrantes toda a rede do estado de bem-estar social, bancado pelos cidadãos nacionais. Os portugueses, inseridos na cultura europeia globalizada e todas as nações do bloco enfrentando os mesmos problemas, uma direita mais firme, rompendo com os tradicionais discursos moderados, surgia, alicerçando sua plataforma política no combate à imigração. Apesar de muitos renegarem a União Europeia como burocratizante e desfiguradora das identidades nacionais, uma direita ironicamente globalizada surgia. Sem qualquer laço tradicional em seus discursos e ações. A União Europeia, ao homogeneizar as políticas no continente, também homogeneizou os problemas. E a reação a tais problemáticas foi influenciando mutuamente as partes. O jovem português não estava mais exposto a seu caldo cultural tradicional. Conhecendo profundamente a história e a cultura de seu povo, Ele estava agora inerte em uma massificação de um tipo de homem branco europeu genérico, que equiparava toda a cultura e histórico das nações europeias como uma coisa única, como se todos tivessem uma mesma matriz civilizatória. O impacto disso no surgimento de uma nova direita é que as formas de reações nos países dominantes do bloco tinham mais força de influenciar a forma do discurso político nas regiões menos influentes. A alt-right portuguesa nasceu como fruto do próprio globalismo imposto pela União Europeia. Esta reação oposicionista, ao invés de resgatar o lusotropicalismo e o orgulho do império ultramarino, calcado no catolicismo e na miscibilidade, acabou por ser influenciada por discursos da alt-right francesa, alemã, inglesa e mesmo norte-americana, pregando delírios que nunca integraram a história do povo português. Concepções como a supremacia branca, pureza do povo europeu, ódio ao catolicismo como força enfraquecedora da civilização europeia, flertes com o paganismo para justificar o retorno a uma tradição que nunca existiu no reino português. Na prática, o ser português foi completamente substituído por narrativas anglo-saxãs e germanófilas. Portugal deixou de olhar para si, se tornou uma periferia colonizada pelas forças dominantes do ocidente. E mesmo na sua tentativa de confrontar o status co-globalista, caíram em discursos generalizantes que excluem a própria experiência portuguesa em benefício de uma suposta europeidade mais pura, a qual a península ibérica nunca se fez presente. É o retrato de um povo culturalmente e mentalmente colonizado, não pelos imigrantes, que em muitos aspectos, de fato podem apresentar um grave problema em uma sociedade radicalizada e em declínio cultural e demográfico. Mas a destruição de Portugal como civilização reside no abandono dos próprios valores que constituem o país como tal. Desde o princípio, os portugueses compreendiam Portugal não em conceitos étnicos, mas onde residia sua fé e sua cultura. Esta era a Lusíada, a mesma força globalizante que os levou a derrubar o Estado Novo para viver no mundo secular, os engoliu na União Europeia. E mesmo forças de oposição a este processo de descaracterização, de tal modo essa oposição já se encontra engolida por este sistema, que mesmo essas forças já não se identificam mais como portuguesas de fato, pregam projetos e concepções civilizatórios de outros povos. A nova direita portuguesa é o retrato da falência portuguesa e apesar do declínio na Europa, talvez a lusofonia possa se manter viva nos novos mundos que o português criou.